Cada país tem um tecido que transmite sua identidade. E qual seria esse tecido no Japão? Hoje nós vamos falar sobre o Aizome. Bora descomplicar? Peraí, antes de eu começar o vídeo, eu preciso que você faça uma coisa para mim. Já vai dando o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Se você já é inscrito no canal, aproveite e depois desse vídeo, compartilhe com seus amigos, converse, fale sobre o canal, deixe aqui seus comentários. Sabe, é bom ter esse contato com vocês. E por falar em contato, acompanhe o Descomplicando a Moda Oficial no Instagram. Me acompanhe no Instagram também, PT Laudaris. Estamos no TikTok, sem dancinha, mas com muita moda, Descomplicando a Moda no TikTok. Spotify? Temos também, Descomplicando a Moda. Eu encontro com você em todas essas plataformas. Agora vamos falar de Aizome? Você deve pensar assim, tecido, Japão, seda. Sim, claro, a seda é um tecido reconhecido, que a gente já sabe. Mas eu pesquisei e descobri esse tecido sensacional, que para eles é tipo, óbvio, mas para a gente é algo que me despertou curiosidade sobre a cultura oriental, um tecido feito à mão, em teares manuais, que nada mais é do que o denim japonês. Denim? Jeans. Isso. Ele se assimila ao jeans. É um denim. Depois eu conto a história do denim um dia. Se você quiser saber, pede aqui, que eu conto para você. Um denim japonês. Mas qual a grande vantagem? Como assim? Aizome. Assim. Há muito tempo atrás, os tecidos eram feitos manualmente em teares. Ainda são, até hoje, no caso do Aizome. No caso de alguns outros tecidos em outros países também. Mas fato é que o Aizome, ele é feito com fibras de plantas naturais. Ué, planta não é natural? Sim. Mas essas plantas, elas não são plantadas como linho ou algodão. Eles escolhiam essas plantas, colhiam, faziam as fibras e, então, produziam um tingimento natural para chegar no tom de azul. Nesse processo, o que foi feito? O que aconteceu? aconteceu uma natural gradação de tons de azul. Então, o Aizome, ele vai desde um tom de azul como esse, quase um branco, até um azul profundo. Um tom de azul profundo. O tom de azul mais próximo do branco vai se chamar Aijiro. E o mais próximo do, o mais escuro, o azul profundo, vai se chamar Nukon. Muito bem. Falamos dessa verdadeira cartela de cores do índigo japonês. Outra característica fundamental do Aizome vai ser o fato de que é um tecido antibacteriano e inseto repelente. O que fez com que fosse exatamente esse tecido, o tecido ideal que os samurais usavam para fazer o kimono interno de suas courais, armaduras. Por quê? Porque ali eles já estavam protegidos, recebendo uma proteção, uma camada de proteção antibacteriana e inseto repelente. Olha que sensacional. Tudo por causa da planta. Tudo por causa da planta e também do tingimento natural. Sim. Até hoje esse tecido é muito reverenciado e ligado, considerado como ligado às maiores, assim, às mais... É um tecido de raiz mesmo, de tradição japonesa. Fato é que ao fazerem a logomarca dos Jogos Olímpicos, os japoneses procuraram fazer nesse tom de azul em homenagem a esse tecido. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Tchau, 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 tchau.